Música 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 Fala, campais desenhistas de Hentai Seja muito devido, eu sou o nosso Nascimento, eu sou o Paulo Júlio E como a galera, estamos aqui por um vídeo diferente Hoje aqui no canal, né Vai ser um vídeo aí, vai descontraído Vai sair um pouco da rotina aqui, vai ser uma brincadeira Na verdade vai ser um desafio Que será o desafio de desenhar Lutuadores da WWE E eu não vou desenhar sozinho, porque se eu desenhar sozinho Seria bem estranho desenhar pra mim mesmo, pra mim tentar adivinhar Então seria uma coisa meio que de maluco E eu não vou desenhar sozinho, eu trouxe aqui meu irmão Mateus pra participar dessa Brincadeira, desse desafio Dá um salve aí pra galera, Mateus Fala aí galera, um salve aí pra vocês Eu vim ajudar aí com esse vídeo aqui A gente vai sofrer nessa bagaceira aqui E como vai ser o desafio galera? É, a gente anotou o nome de lutadores Botou aqui dentro do chapéuzinho Tá tudo recortado aqui dentro, não sei se dá pra ver direito Tá recortado e tá embrulhado aqui certinho Mas a gente vai pegar, vai soltear Cada um pegar, vai ver o nome, vai desenhar E vai ter 30 segundos pra tentar desenhar o lutador E, depois que desenhar o lutador Vai mostrar pro outro E o outro vai ter 10 segundos pra tentar adivinhar Quem é esse lutador Então não vamos perder tempo, já bora pro vídeo Então já vai deixando aquele like maroto E se inscreve no canal se inscreve e compartilha aí com os amigos Pra aumentar a cambada desse canal Então bora lá pro vídeo, eu vou começar desenhando Então vamos lá, vou soltear aqui Já pega o celular aí pra montar o tempo aí Vem que a gente vai pegar Vem que eu vou pegar aqui, filho Ih, rapaz Ih, o que você tá falando? Sério, velho Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui Quem é esse cara aqui Vai, vai ali, vai ali Ai merda cara Vou deixar aqui pro pessoal Não, primeiro... Vai, tenta ver ele aí. Que que é isso, velho? O meu sotaque é o... Tá bom, vai. Acabou? Quem é? Só o áudio. Não! Eu achei por causa do cabelinho aqui, que era um boicão do jeito, né? Não, não. É o... Brócolese, né? Vai. Tudo bem. Só que... Isso aqui, ó. Tá mostrando pra câmera, né? Eu! Caramba! Tá mostrando pra câmera ali. Aí, galera. Não sei se dá pra vocês verem, mas... Olha só, quem é? Eu não entendo pra você, galera. Acho que cada um vai desenhar cinco contadores, só que cada um tem cinco chances de acertar. Se ninguém acertar, vai dar empate, velho. Olha só quem é, galera. Olha só quem é, galera. Eu acho... Tem um cinturão? Acho que é o DJ Marral. Tentão! Tentão! Eu também coloquei uma barra aí. O que é que é isso, cara? Olha o DJ Marral, cara! Olha o DJ Marral! Um cachorro, não? A gente aparecendo aqui no vídeo, cara, hein, cachorro chato? Peguei aqui o nome. Caraca. Olha só, pessoal, quem é. Tomara que esteja andando pra ver. E o cachorro... Aqui... Cadê o show? Que arrependimento? Ah, tá bom. Não, tá bom. Aqui, galera. Vamos ver quem é o nosso desenheiro. Nosso desenhinho aqui, show! Preparado? Ó... Pô, vacio! Tá fácil? Que é? Que é viola! Pô, anda coloquei eu aqui, rapaz, vacio! Deixa eu sortear aqui. Sortei. Tu botou o papel fora ali, né? Coloquei, né? Show! Vamos lá. Caraca, maluco! Como que eu vou me dar esse paluco? Ah, mostra aí, mostra aí. Ah, galera. Aqui, ó. Quem é? Não sei se tá dando pra vocês verem. Vamos lá, vai! Vai, deixa aqui pra me adivinhar, vai! Mostra aí, vai! Mostra aí! O desenho de cima não conta O desenho de cima não tá com o seu lado de baixo Tá, tá Não vai tentar desviar aqui Você não vai seguir mesmo Será que é que eu fiz? Vai Sabia como que desenha esse cara Vai, André Esse cara, velho É o de baixo, né? É o de baixo Caraca Acabou Acabou já? Já Sei lá, velho Vou chutar aqui, ó, não sei o que Acho que é o set de olhos Não, tem o de aviagem O de aviagem É o set de aviagem Aqui eu queria Tipo assim, ele dando um pulo, tá ligado? Foi pra você colocar Olha só galera, que é o nosso escolhido agora O nosso futeado da base aqui Vamos lá Tá ligado Mas tá fácil Pelo menos eu acho que tá fácil Tu já sabe Olha só galera, quem é? Valendo Acho que eu sei quem é Tá achando quem é? Aham Bray White Acertou! Acertou, velho Dois vão para três agora Dois mil, dois mil Dois mil, dois mil Errou! Caraca Olha isso aqui galera Isso aqui ó Acho que é pela boca aqui Acho que tu vai saber que é isso aí Não sei Não galera, olha só Bota o descendo dele Bota o descendo dele Vamos ver se tá ligado Que medo é esse? Olha a boquinha Olha a boquinha Olha a boquinha Eu acho que é o Roman Reigns Roman Reigns! O Roman Reigns sabe? Roman Reigns boqueteiro É por causa que ele faz o Dois avanços galera Faltam os dois desenhos para cada um Vamos ver É o meu quarto agora Ah, isso aqui é fácil, cara Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil pra mim Olha só galera Quer o almoço escolhido agora? Calou 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 Ai caralho Porém que tá fácil Cabrinho fazendo merda aqui, cara Olha só quem é Vai Pode ser? Calou 10 segundos aí Vai Valendo É o quê? O que que é isso? É o meu corpo Calou 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 Eu falei que dormi também por causa do cabelo e... Esse aqui não tá tão difícil não, tem mais fácil que os outros. Aí galera, quem é ela? Esse aqui tá fácil, esse aqui tá fácil. Um, dois, três e já. Ele tem três braços, cara? Não, cara. É um de cada lado. É pra cima. Já sei quem é, cara. É o Big Show. Big Show! E também por causa do... Do tamanho. Do tamanho do bagulho. Então bora lá, galera. Pro último desenho de cada um. Tá empatado, tá? Três a três. Cada um sentou três, velho. Então a gente tá bem na acertação aqui, né? Então vamos aqui pro último desenho. Vai ser o meu último desenho agora. Solte aqui quem vai ser o meu contador, né? Provavelmente não deve estar aparecendo o desenho do usador. Acho que você já percebeu o desenho nesse vídeo. Não deve estar aparecendo o desenho do usador. Então vou contar e botar pra vocês aí depois que a gente desenhar todos os desenhos que a gente fez até agora. Então vamos aqui soltear qual vai ser o meu último. Pegar esse daqui, vai. Como é que senti um difícil? Mais ou menos. Só que a galera não deve estar dando pra ver porque eu tô mostrando. Eu sou um merda mesmo. Solte! Ah, eu vou gravar aqui. Calma que me faz aqui. Ah! Não deve estar dando pra ver. Provavelmente não dá pra ver por causa da luz ali. Que tá refletindo que ele é o sol. O sol do amanhã. Cadê ele tá aqui? Deve ser um conto adivinhar, hein? Tá bom. Valendo! Não, acho que não sei. Pera aí. Acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. Acabou? Vai falar. Russa! Você é doido! Russa! Você acertou, galera. 4 agora pra ele aqui, velho. Russa! Eu tenho que acertar agora. Só obrigado a acertar, velho. Serral, eu vou sofrer as consequências. Ah, Matheus. Você acertou esse aqui? Um difícil, um difícil. Ah, esse aqui é o meu pés de cima. Vamos mais nessas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Pera aí. Maisлей, quase que eu li teu desenho, haha... Greatмо de tiació. E aí... Pera aí... calma.. A gente tá fixei. Quase que eu li teu desenho. Olha isso aqui, galera. вой É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil, é muito fácil. Segundo aí. Já. Que merda é essa, cara? O cara tem tumor no braço. O cara tem tumor no braço, cara. Parou. Ele é careca e o cabelo dele é curto? Ele é careca. Ele é careca? Aham. O Cesar não é que já foi? O Brocoliante não era? O... O Paulo Cruz não é também? Ele é careca. O Broco Gellas não é? Não dá mais cinco segundos, né? Passou tempo? Já. Que mal. Ué, não sei quem é, cara. Caramba, cara. Muito fácil. Faz o mágico aqui. Samoa, Joe? Caramba, eu quero fazer ele assim magrinho. Sei lá, pô. Merda? Ó, vou te dar mais um... Não, não deixa isso não. Vai, quem é? Idiota, cara. Idiota. Fazer uma cobra, cara. Porra. Cobra, cobra. Cobra, eu vi por animal. Cobra. Faz logo ele, cara. Pô, tranquinho, rapaz. Idiota. Sei lá. Saiu do campo de concentração, filho. Eu vou gravar uns ganhos aí. 4x3. Agora eu vou surpreender as consequências aí. Vocês vão ver o que vai acontecer comigo. Então, galera, eu perdi. Qual vai ser a consequência, Matheus? O que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer com ele? Eu vou mandar um arqueão nele. Ele vai bater de carro no chão. Então, bora lá. No mundo de ato que eu desenhei. É uma merda. Vai, tu vem parado. Pode mandar. Então, foi isso, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se vocês gostaram, deixe aí nos comentários. Quero segunda parte, quero mais desenhos e quero mais desafios. E deixe aí sugestões de mais desafios para a gente fazer aqui. Valeu, então foi isso, galera. Muito obrigado e valeu. Obrigado.